Oi gente, eu sou a Lavinia do canal, MiniPlays Lavinia, e hoje eu estou jogando PKXD, mas hoje eu vou ensinar como pegar a nova caixa surpresa que está aqui na atualização. Primeiro você vai ter que subir lá em cima, mas você precisa de um super fundo, bem simples, você compra lá, depois você pode guardar na mochila ou ir andando com ele mesmo. Daí você, daí você, você clica aqui, ou você já usa quando você estiver levando, você clica aqui, daí você usa, mas eu vou usar daqui a pouco, eu vou usar quando eu chegar lá. Vamos lá, primeiro a gente vai ter que subir lá, ou você pode já ir andando com o super fundo mesmo, não vai ativar no automático mesmo, mas se você já ativar e você ainda estivesse subindo, iria ser a pior coisa do mundo, porque não daria certo, pode acabar o super fundo. Já aconteceu isso comigo, porque eu não estava tentando, eu testei, porque senão ia ser uma mentira, Dariel, mas não assim, a gente não cai não, ok? Você tem que prestar muita atenção para não cair, ai, eu caí, falei para vocês, mas agora vamos continuar. Ufa, quase. Quase, hein gente? Agora tem um buraquinho aqui, acho que vai ter um buraquinho aqui, acho que vai ter um buraquinho aqui, ah não, vai ter, agora você, pô, agora bem na hora que você já pode ativar o super fundo, você vai tomar aqui, tomou, agora você pula, pula, vai ter uma cartilha bem pequenininha, uma cartilha aqui, você pega, você coleta aqui, Olha que legal, 200, olha que legal, 200 bolinhos, que legal gente, agora, e vocês também vão ganhar uma figurinha bem especial, o nome é, me dá logo esses brindes, vamos lá. Olha, olha que legal gente, vamos lá, 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 vamos Espero que vocês tenham gostado do novo vídeo, então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Então tchau, tchau gente, espero que vocês tenham pegado, coletado os itens dessa caixa surpresa e coletado essa caixa surpresa. Tchau!